Aqui eu serviria só o meu Deus, que dedicaria minha vida somente a ele. Dá o pai, dá o filho. O Absalão veio aqui ontem e fez a mesma coisa. Absalão é o filho que mais tem o teu jeito. Absalão está diferente de mostrar a humildade. Eu sei que meu filho, a partir de agora, vai me trazer orgulho e honra. Davi é um homem orgulhoso, mas ele vai se corvar se não desconfiar de nada. Reis Este programa tem o patrocínio de Trindade, a água de Cabo Verde